PIPOQUE RAINHA DA PUTRAÍA E o que se eu desejo o animal é sentar no parafalo Do foco No parafalo você desce só DJ e Skype manda pra safadinhas E o que se eu desejo o animal é sentar no parafalo Do foco No parafalo você desce só Do freco Desca, desca, desca no parafalo Desca, desca, desca No 270 Desca, desca, vem me catucando Forte forte com vontade Vem me catucando Forte forte com vontade Vem me catucando, forte, forte, com vontade Vem me catucando, forte, forte, com vontade Eu sei que seu desejo animal é sentado Eu desço no bafão Eu desço no bafão Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte É o bote Então pega a visão Eu sei que seu desejo animal é sentar no bafão Do flop No bafão Você desce só DJ Skype, manda pra safadinhas Eu sei que seu desejo animal é sentar no bafão Do flop No bafão Você desce só No bafão Você desce só Desce só Desce, 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 desce no bafão Desce, 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 desce no bafão Do 360 360 é que desço no barafão, eu tô 370 Desque, 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 vem me catucando Forte, forte com vontade Eu sei que seu desejo animal é sentado Desço no barafão, eu tô 370 É o G, então pega a visão